Desde que a máquina CAD-CAM chegou na clínica oral estética, os atendimentos por lá ganharam ainda mais agilidade, garantindo muito conforto aos pacientes. Hoje, nós vamos acompanhar o caso de uma paciente que chegou na clínica com o dente quebrado e já saiu de lá com o tratamento finalizado. A gerente de compras, Giselma Salles, veio para a consulta na oral estética para resolver uma urgência. O dente da frente quebrou e surgiu a necessidade de colocar uma coroa. Um fator muito interessante desse caso clínico é que a Giselma apresentava um dente bastante escurecido, feito o tratamento canal e que veio a fraturar. Então, ela nos procurou no dia de hoje e, nesse dia, nós conseguimos fazer com que foi feito todo o preparo do dente dela e a leitura desse preparo e agora nós vamos, então, finalizar com a colocação dessa coroa. No processo tradicional, seria preciso fazer o molde do novo dente, para só depois encaminhar para o laboratório. Com a nova tecnologia, tudo fica mais rápido e seguro. Ela precisaria, no mínimo, de quatro semanas, uma média de quatro semanas, para que ela pudesse concluir uma coroa cerâmica. E hoje, com os avanços tecnológicos e com essa tecnologia que a gente está proporcionando a ela, é possível, em pouco espaço de tempo, em até três horas, a gente estar com a dona Giselma com o seu sorriso restabelecido. É feita uma leitura em 3D que possibilita medidas precisas da coroa a ser produzida. O projeto do novo dente é feito no computador e transmitido para a unidade frezadora, que confecciona um novo dente em poucos minutos. Em seguida, são feitos testes, caso tenham possíveis ajustes. No caso da Giselma, a coroa teve encaixe perfeito. No laboratório, que funciona dentro da própria oral estética, o protético faz a finalização para garantir que a cor do dente fique idêntica aos da paciente. Ele vai ter um controle maior de textura, cor, tonalidade desse dente. E com a paciente aqui, junto com a gente, fica mais fácil para ele fazer essa pigmentação, essa maquiagem da porcelana. Depois, é só cimentar o dente no local. Uma cola especial garante ainda mais naturalidade na cor. Três horas depois, Giselma está assim. Nem parece que ela chegou aqui com o dente quebrado. Eu sou satisfeitíssima, né? Assim, quando você quebra um dente, é desesperador. E você chegar aqui e ter quem resolve o seu problema em um espaço tão curto de tempo, né? É muito gratificante. Fiquei muito feliz em poder, assim, em duas horas, acho que três horas no máximo, que eu estou aqui, já sair com o meu dente pronto. Trabalho perfeito. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto